Você sabe qual é o seu temperamento? Conhece a sua cartela de cores? Sabe qual é o seu estilo pessoal? Sabe qual é o formato do seu rosto? Você conhece o formato do seu corpo? É o que eu vou compartilhar no vídeo de hoje, um bate-papo sobre autoconhecimento. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas, meio que uma reflexão mesmo, chamar a gente pra refletir, pra reflexão sobre o autoconhecimento. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês sobre essas coisinhas, sobre esse bate-papo, sobre essa reflexão, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, pra caso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho escrito aí, inscrever-se, clica nele, que você já vai estar inscrito no canal, tá bom? Muito fácil, muito rápido. E toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar e vai te entregar o vídeo. E você vai saber que eu postei esse vídeo. Se você não se inscrever no canal, você não vai saber que eu postei vídeos, então se inscreve no canal. E deixa seu gostei aí embaixo também pra mim. E comenta aqui abaixo sobre esses assuntos que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é sobre autoconhecimento, sobre algumas coisas que é muito interessante, muito importante a gente saber sobre nós mesmos. O autoconhecimento é a chave, né, uma chave para a nossa melhor versão. Então a gente tá nesse mundo aqui, a gente tem uma missão, a gente tem algo a fazer. Então o autoconhecimento é essa chave para nós sermos melhores, para nós vermos a nossa melhor versão. Uma coisa que é muito importante, muito interessante a gente saber é o nosso temperamento. De acordo com como a gente sabe o nosso temperamento, a gente se autoconhece e a gente sabe como que a gente funciona. Então o saber o nosso temperamento é muito importante. Por exemplo, eu sou inverno profundo e já tô falando do andar cartela de cores. Por exemplo, eu sou fleumática, eu sou do temperamento fleumático, então saber isso diz muito da minha personalidade, diz muito de mim. É um autoconhecimento muito legal que é importante a gente ter. Outra coisa também que faz parte do nosso autoconhecimento que é muito interessante a gente ter é saber a nossa cartela de cores. Infelizmente a gente, infelizmente ou felizmente, a gente só sabe a nossa cartela de cores, para quem não tem experiência, para quem não tem informação, só com a consultora mesmo. Eu fiz a minha consultoria com a Celia Leite, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu compartilho sobre a minha experiência com essa descoberta da minha cartela de cores e abre um mundo para você, sabe? De autoconhecimento, abre um leque assim muito grande, é muito legal, muito interessante saber a cartela de cores. Outra coisa que é muito interessante também, que eu também fiz consultoria, que é legal você saber, é o seu tipo de rosto e a mensagem que esse tipo de rosto passa. Então, o meu rosto é um rosto oval, então passa determinada mensagem, depois eu vou fazer um vídeo mais específico só sobre rosto oval, mas tem um vídeo onde eu compartilhei um pouquinho com vocês sobre o rosto oval, que foi quando eu cortei o meu cabelo, vou deixar nesse vídeo aqui, compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência, tá? Então, saber o rosto da gente também é muito legal, porque aí você vai usar acessórios de acordo com a mensagem que você quer passar. Se o rosto é oval, usando determinado acessório, ele passa determinada mensagem, isso é muito legal saber, é muito legal mesmo, porque muitas vezes você, às vezes, usa alguma coisa, algum acessório, alguma roupa, algum item no nosso look, na nossa produção, que passa uma mensagem que a gente não quer. Por quê? Porque a gente não sabe, porque a gente não se autoconhece. Se a gente se autoconhecendo, a gente vai usar determinada coisa, determinada maquiagem, determinado cabelo, determinada cor de cabelo, determinado acessório, com uma intencionalidade. Então, isso é muito interessante saber o nosso tipo de rosto. E outra coisa, já falando no tipo de rosto, é você saber também o seu tipo de corpo. Você saber no seu tipo de corpo, você vai usar, você vai escolher as roupas adequadas, de acordo com a mensagem que você quer passar. No corpo, né, a gente procura o equilíbrio da silhueta. Então, se você tem um corpo com um triângulo invertido, por exemplo, você vai focar, chamar atenção para a parte de baixo. Se você tem um corpo triângulo e você não quer chamar para a parte de baixo, você vai colocar, usar roupa que chame a atenção para a parte de cima. Se você tem um corpo ampulheta, que é o meu caso, e você pode, quem tem um corpo ampulheta, tem uma silhueta mais harmônica. Então, a gente vai procurar o que? O equilíbrio. Eu quero chamar a atenção para a parte de baixo, para a parte de cima, ou quero simplesmente a harmonia mesmo. Então, é muito interessante a gente saber o nosso tipo de corpo, porque a gente, às vezes, vê uma roupa bonita no outro, mas a gente põe o nosso sentimento, porque aquela roupa não é de acordo com o nosso corpo, não traz harmonia para o nosso corpo. E a última coisa que é interessante a gente saber no nosso autoconhecimento, que não é menos importante, é muito importante também, que é saber o nosso estilo pessoal. Saber o estilo pessoal é muito interessante e diz também na nossa personalidade. Então, eu tenho o meu estilo pessoal, o meu estilo pessoal... Geralmente, a gente tem um estilo base e tem dois complementares, né? O meu estilo pessoal é um estilo casual, que é um estilo natural, e como complementar, eu transito entre o clássico e o romântico. Então, esses são os três estilos que eu procuro quando eu vou comprar uma roupa, procuro ver se essa roupa traz essa mensagem, se traz esses elementos que classificam esse estilo pessoal. Eu acho que deu para entender, mais ou menos, né? Então, gente, se autoconhecer é a chave para a nossa melhor versão. Então, se você não se autoconhece, comece a procurar aí na internet. A internet tem várias coisas legais. Por exemplo, saber o meu tipo de corpo, saber o meu estilo pessoal, eu descobri o temperamento também. Temperamento eu meio que comprei um curso também para descobrir, mas você consegue descobrir também com algumas dicas na internet. É bem legal. Já a cartela de cores, o tipo de rosto, independente também do tipo de corpo, você tem um pouquinho de dificuldade para você descobrir. Mas vale super a pena o investimento para você nessa área de autoconhecimento, porque você vai, parece que você se liberta, sabe? Você abre um leque assim, você não fica preso à moda, você não fica preso às dicas do momento, você não fica preso a nada disso. Você se autoconhece, você vê uma coisa, aquela coisa condiz com a minha personalidade, condiz comigo. Sim, se não, eu dispenso. Então, isso é muito legal, isso é libertador. Então, foi isso a mensagem do vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam desse vídeo. Comenta aqui abaixo se vocês sabem qual é o temperamento de vocês, qual é a cartela de cores de vocês, o tipo de rosto, o tipo de corpo e o estilo pessoal também. Eu vou amar interagir com vocês aí nos comentários, tá bom? E eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.